Oi gente, Roberto Rilubisco aqui. A série espanhola Mentiras, que a Netflix acabou de colocar no catálogo, é uma refilmagem de uma britânica chamada Liar. Eu resenhei as duas temporadas de Liar aqui, ou seja, significa que há espaço para uma segunda temporada para essa espanhola aí. Eu vou até deixar a crítica da Liar nos comentários do vídeo, a crítica da primeira temporada. Para quem é fã de Dalton Ebb, o original britânico, que fez muito sucesso por lá, é estrelado pela Joan Frogart, a Anna de Dalton Ebb, a esposa do Mr. Bates. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. A versão espanhola, ela é bem fiel à versão britânica, essas coisas não me importam, mas é mais curiosidade para vocês. Ela é bem fiel à britânica. A atriz é bem parecida, até o cabelo é igual, fizeram o mesmo penteado lá, o quiruga, sei lá como chama isso, e escolheram uma localidade espanhola que seja perto do mar e fria. Então, para as roupas serem mais ou menos parecidas, é todo mundo com manga comprida, uma cinematografia de cinema mesmo, não de série, né? Mais friazinha, mais gelada. Está tudo muito bem feito. A única diferença que eu me lembro, pelo menos, é que a série britânica, ela parece que está um tom acima em termos de maluquice, sabe? Parece que a medicação do roteirista estava fazendo menos efeito. E eu não estou falando como negativo, não, pessoal. Eu gosto de série maluquinha, tá? Só que esta versão espanhola, por ser um tom abaixo, eu acho, ou talvez porque eu já tivesse assistido e já conhecia a história, eu consegui pensar umas coisas que eu não consegui na versão britânica. E essas coisas que eu pensei, eu penso de vez em quando, elas virarão um spoiler, tá? Mas eu aviso antes de começar o spoiler. É assim, gente, é em uma cidade pequena, uma comunidade pequena, você tem uma professora que está sem parceiro. E ela acaba saindo com um médico. E para mostrar que a comunidade é pequena, então, assim, é a professora da aula para o filho do médico, o médico trabalha com a irmã da professora, né? Precisa ter os cruzamentos. E tudo bem, ele é muito charmoso, muito bonzinho e muito legal, e ela está se divertindo, ficam rindo, tudo. Na manhã seguinte, ela acorda com uma sensação de que algo estranho aconteceu e, mediante flashbacks, ela acha que ela foi violada, né? Ou que teve uma relação sexual sem consentimento da parte dela. E aí, então, durante três primeiros capítulos, fica assim, um jogo de quem está falando a verdade. Tá? É a palavra de um contra a palavra de outro. Porque há motivos para a gente duvidar dos dois. Porque a gente tem uma visão bastante, entre aspas, imparcial dos prós e contras das duas personagens. Ao final do terceiro episódio, a gente sabe a resposta. Quem que está mentindo? E daí vira uma coisa mais de gato e rato, um suspense. Mas nunca tão rápido quando eu me lembro que foi a versão britânica. Talvez por causa da música e tal. Em suma, antes de começar a sessão de spoiler, é uma série que entretém, está bem fiel à britânica. E acho que vale a pena para quem curte suspense, e para algumas coisas a mais. Ainda não começou a sessão de spoiler, tá? No sentido de a gente ver papel de rede social, aparências que a gente acredita muito rapidamente nelas. Enfim, acho que vale a pena ver. Agora, uma coisa de spoiler. Eu vou comentar uma coisa que eu percebi, mas vendo essa versão, na verdade. Talvez porque essa versão... Bom, como eu falei, né? Ou porque eu já vi, então tive tempo de pensar. Algumas coisas e também talvez porque essa versão seja um pouquinho mais lenta ou menos espalhafatosa. Não sei se é essa palavra. Uma coisa muito legal é o relacionamento da irmã da... Bom, vamos começar por partes. Então, a gente já sabe que... Quem está aqui já viu a série, né? Quem estava mentindo era o médico. Ele era um lobo e pele de cordeiro, né? Um vagabundo, né? Um, assim, predador mesmo. O que eu achei legal nessa série é que existem contrapontos de homens que são decentes. Isso é uma coisa que eu sinto falta em vários filmes e séries. É reclamaçãozinha de homem branco. No caso aqui, é o Albino branquíssimo, né? Mas eu sou de família branca. Eu sou um homem branco. Mas eu vejo, assim, em muitos filmes, séries, você não tem um contraponto. Parece que todo homem branco, ele é sexista, misógino, racista. Gente, nós não somos todos horríveis, tá? Porque essa série é o seguinte. A irmã da protagonista também está vivendo um relacionamento de mentira. E olha como o marido dela é diametralmente oposto ao Javier, né? Ao médico. Ele é um homem muito legal. Ah, tem uma hora que ele quebra uma cadeira lá. Claro, ele acabou de ser avisado que foi traído pela esposa, que ele deu a vida pra ela. E ele detona a cadeira. Ele não detona a cara dela, né? O policial, o Sérgio, que é companheiro lá, que é um homem decente. Tem um outro que é decente também. É um músico de jazz, tadinho, que no começo parece que ele é meio intrusivo, mas ele começa a puxar assunto com ela na delegacia. Ela é grossa com ele. Mas ele está puxando assunto com ela. Bom, eu não sou mulher, né? Mas eu imagino como deve ser para uma mulher ter esse tipo de abordagem. Elas devem sentir isso o tempo todo, muito frequentemente. Então, eu entendo por que ela reagiu daquele jeito, estava na delegacia, mas depois ficou provado que ele é um cara decente. Então, na verdade, a série acaba dando um estofo assim. A maioria de nós, a maioria das pessoas, dos homens, não é aquele animal que droga as pessoas com o médico. A maioria de nós é decente. Isso eu achei um serviço bacana da série. Tchau.